Israel Espíndola, mais uma vez bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Muito bom dia Ana, bom dia a todos. Eu começo destacando, infelizmente, um acidente de trânsito que aconteceu na BR-158 e foi atendido pelo quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Inclusive temos imagens aí dois caminhões colidiram aí, um caminhão que transportava madeira e um bitrem de carga seca. Este acidente aconteceu perto do córrego São Mateus, a 10 quilômetros de distância da Eldorado, Brasil. Infelizmente, um homem de 38 anos faleceu neste acidente aí, viu Ana? Então, os destaques a gente começa aí com essa triste notícia deste acidente de trânsito na BR-158, próximo ali da Eldorado, Brasil, onde o bitrem colidiu de frente aí com um caminhão que transportava madeira e foi atendido aí pelos militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Ana, eu começo trazendo informação também, Ana, de tráfico de drogas na Avenida Antônio João, lá no Jardim Moçambique. De acordo com a ocorrência policial, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu denúncias de que naquele local estaria sendo aí uma residência, serviria aí de ponto de venda de drogas. Bom, a Força Tática foi até o local e assim que esses dois homens visualizaram aí a viatura da Força Tática chegando até o local, eles empreenderam em fuga. Um deles fugiu para o terreno baldio e o outro entrou aí dentro da residência. Os militares também adentraram em essa residência e este homem de 23 anos fingiu estar dormindo ao lado de uma mulher de 42 anos. Bom, dentro da casa foram encontradas várias porções aí de craque, cachimbo, balança de precisão. No bolso da bermuda com este homem também foi encontrada aí uma quantia de 200 reais, valor em espécie e também outro cachimbo. O terceiro homem que teria fugido foi preso e eles foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Este homem de 23 anos, que é o dono ali do ponto de venda de drogas, ele tem uma vasta ficha criminal, hein? Tráfico de drogas, tentativa de homicídio e também de furto. Como eu disse, esse caso foi registrado lá na DEPAC. Bom, tivemos dois casos também, Ana, de violência doméstica. Um aconteceu no final da noite de ontem, lá no bairro São João, de acordo com o registro policial, por volta das 11 horas da noite, uma mulher de 24 anos que estava na casa da tia, comemorando aí o aniversário da mãe. Ela visualizou por várias vezes o seu ex-namorado aí, inclusive fazendo, monitorando aí o comportamento dela. Assim que os familiares foram embora, este cidadão aí aproveitou, desceu do carro e já começou a xingar essa mulher e partiu para cima dela, desferindo um tapa que estava com um copo na mão dela. Bom, a mulher fugiu para dentro da casa dela, pegou uma faca e partiu para cima do homem. A tia dessa vítima tentou desarmar esta mulher e acabou aí cortando a mão e os pés por conta do caco de vidro que estava no chão, viu, Ana? O caso foi registrado lá na DEPAC. A mulher trancou dentro do quarto e chamou a polícia. Este autor, quando viu que a mulher aí chamou a polícia, acabou fugindo. Um problema sério, Ana, quando acontecem esses casos, é que as vítimas não aguardam aí o registro policial e muitas delas acabam aí desistindo de registrar a ocorrência contra este autor, viu, Ana? Então, fica aí um alerta para essas mulheres vítimas que é preciso, sim, aguardar aí o atendimento da polícia, registrar a ocorrência, porque senão pode vir a acontecer novamente. Bom, Ana, e por volta das quatro horas da manhã, lá no Novo Oeste, viu, Ana? Uma mulher de 23 anos estava sentada com as amigas em frente aí ao condomínio onde reside. O Amásio chegou completamente drogado e desferiu aí uma cadeirada contra esta mulher. Bom, por conta desse golpe, ela teve um corte no braço e também correu para se proteger aí das agressões. Ela acionou aí o 190 e quando a polícia chegou ao local, ela informou aí essa agressão que ela teria sofrido. Bom, a polícia militar e a equipe do 2º Batalhão fez buscas na região atrás desse indivíduo, mas não localizou esse cidadão. O caso também foi registrado na DEPAC, na Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário. Ana, foram essas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Eu não sei se você já percebeu, mas a ventania já chegou aqui nessa região, na região de Tomé, próximo aqui do buracão do Jupiá, ou seja, é a chuva que está chegando. Viu, Ana? Volto com você no estúdio. Tchau.